O esporte tem três esfolques, o Goiás também tem três esfolques. As novidades, escalações, arbitragem, onde você vai assistir o jogo, agora aqui no vídeo. É bola na rede e sair para o abraço. Já vou dar um spoiler. Nem o Alan Ruiz joga, nem o Zé Roberto. Foram expulsos. O volante Felipe, para a alegria da torcida do esporte, também não joga. Ele está sendo alvo de críticas pelo torcedor do Leão. Sander, ex-jogador do esporte no Goiás, também não joga. E Regis também não joga pelo Goiás. Luiz Flávio, isso. Luiz Flávio Oliveira, irmão do ex-árbitro comentarista Paulo César Oliveira, que vai apitar o jogo, detalhes, onde você vai assistir tudo agora aqui no vídeo. Eu sempre falo que a família do Paulo César Oliveira não é muita sorte para o esporte, não. Em alguns jogos, realmente, eles deixaram a desejar. E agora é o Luiz Flávio Oliveira, de São Paulo, que vai apitar o jogo. Bom, o esporte está fora do G4. O Goiás briga para ser líder, dormir líder, nesta noite de sexta-feira. O jogo é tarde, nove e meia da noite, no Helê Pinheiro, lá no Estádio da Serrinha. Enfim, o esporte chegou desde quarta-feira, já treinou ontem e está pronto para o jogo. Aliás, tem três novidades no time. Eu vou adiantar aqui para vocês. Mas claro que não oficial ainda por parte do técnico Mariano Sosso. Mas, na verdade, o esporte vai ter que mudar a sua característica. E atenção, torcida do esporte. Sabe quem deve jogar de primeiro volante? Adivinha? Adivinhou? Sabe não? Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Eu acho que vai ser o Fábio Matheus, de primeiro volante, no lugar do Felipe, que não joga. Isso é o que ele quer inventar, né? O Mariano Sosso é Fábio Matheus. O cara está merecendo oportunidade nesse time do esporte. Menino jovem da base. Que quer crescer. E está jogando muita bola. E que eu acho que pode ser uma surpresa boa do time do esporte nesse jogo de hoje diante do Goiás. Esse que é recorde da Bete Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular. E aí, se cadastra a vontade, entra no site www.betnacional.com e se divirta. As melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Junho, da Ludmilla, do Galvão Bueno, a Bete do Brasil. Aposta com responsabilidade. Bom, vamos lá. Antes dizer que o histórico do esporte não é bom, né? É um histórico negativo. Porque o Leão venceu apenas 2 dos 16 duelos contra o time do Goiás, jogando lá em Goiás. O esporte efetorou 16 vezes e só venceu 2 vezes. Mas isso são números, enfim, né? Eu acho que para esse time que está aí, jogadores que estão aí, não tem essa história. Bom, mas vamos lá. Primeiro eu vou falar que você pode assistir o jogo, aliás, vai assistir o jogo na Sport TV e também no Premiere. A Sport TV transmite, o Premiere também transmite o jogo. 9h30 da noite, estádio Ale Pinheiro, estádio da Serrinha. Bom, o árbitro vai ser o Luiz Flávio de Oliveira. Ele é da Federação Paulista de Futebol. Os assistentes, Luiz Alberto Antônio de São Paulo e Rafael Tadeu Alves também de São Paulo. No VAR, Márcio Henrique de Goiás de São Paulo e Daniel do Espírito Santos do Rio de Janeiro. Então, Paulo César Oliveira, que é irmão do Luiz Flávio Oliveira. Pois é, Paulo César Oliveira, Luiz Flávio Oliveira nunca deram muita sorte para o futebol. de Pernambuco, principalmente o Sport. Muitos jogos em que o árbitro errou muito e tal. Mas vamos lá. Segue o trem. Para esse jogo, o Sport não conta com o Alan Felipe, que nem viajou com a delegação, ao lado do Alan Luiz e do Zé Roberto. O Alan Luiz foi expulso, o Zé Roberto também. No jogo passado contra o Havaí estão fora. E o Felipe, ele também não joga. Então, provável escalação... Sim, tem o Filipinho também, que vai passar oito semanas aí, devido ao estiramento na coxa, e não joga. Então, o time do Sport deve ser esse. Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castanho e Dauber. O Fábio Matheus, o Fabrício Domingues e o Lucas Lima. O Cristiano Barleta, o Gustavo Cotimo e o Romarinho. Deve ser o time do Sport. Essa deve ser a escalação do Rubro Negro Pernambucano para esse jogo. O Chico viajou com a delegação. Poderia ser a opção também para a lateral. Além do volante Luciano, recém-contratado. E também do atacante Finícius Faria. Também estão na delegação. Então, a não ser que, de uma hora para outra, o Mariano Souza resolva colocar o Luciano, o volante, recém-contratado. Bom, na escalação do time do Goiás, o Verdão tem de socos importantes. O Sander, machucado. O Cristiano, ele está suspenso. Ele deve ser substituído por Luiz Henrique. E também não tem o Regis e o zagueiro Messias. Estão fora. Então, o técnico Márcio Zanardi deve colocar o time do Goiás com o Tadeu, Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Bryce. Diego Marcão, que é artilheiro da Série B. Marcão jogou aqui no esporte. Tem quatro gols. Então, Marcão, Rafael Gava e Luiz Henrique. O Eliton, Thiago Galhardo e Paulo Baez. Vê que ele nota que ele joga com três atacantes e três zagueiros. Então, é um time com três, quatro, três, tá, galera? Para esse jogo, né? A situação, nesse momento, é a seguinte. Vamos dar uma geral aqui e uma olhada. Na classificação, o Goiás, se vencer, assuma a liderança, tá? Por exemplo, aqui, ó. O Goiás tem 14 pontos, sete jogos, quatro vitórias. Se vencer, vai a 17 pontos e dorme na liderança da Série B. O esporte é o quinto colocado com 12 pontos. Só tem seis jogos o time do esporte, tá? Se o esporte vencer, vai a 15 pontos e briga aqui, dependendo do saldo de gols, pela vice-liderança com o América, tá? Se vencer. Se empatar, o time do esporte vai a 13 pontos, tá? E dorme... Não dorme, né? Porque o Ceará joga antes contra o Curitiba. O Curitiba joga contra o Ceará. Mas o esporte vai a 13 pontos. Ah, não. O esporte não entra no G4 se empatar. Por quê? O Ceará joga contra o Curitiba. Se acontecer empate, o Ceará vai a 13 pontos. Ah, se acontecer um empate, o esporte, sim, empatando, estaria no G4. Porque o esporte tem um saldo de gols melhor que o Havaí. Então, o esporte chegaria a 13 pontos e um saldo de 5 entraria no G4. O Ceará empatando vai a 13 também. Passa o... Aliás, fica aqui atrás do esporte, tá? E o Curitiba vai a 12. Então, se o Ceará, que joga contra o Curitiba, os dois empatarem, o esporte empatar com o Goiás, o esporte entra no G4 momentaneamente nesta sexta-feira. Porque tem um complemento na rodada, né? Tem o Mirasol, que ainda briga, né? Por situação aqui e tal. Tem o próprio Havaí que vai jogar. Então, momentaneamente, o esporte dormiria no G4 se acontecer empate entre o Ceará e Curitiba e o esporte empatar contra o Goiás. Mas a verdade é que o esporte precisa da vitória para ter confiança do time para esse jogo. Então, é importante que o esporte consiga voltar ao Campeonato Brasileiro da Série B. Porque o esporte vem de duas derrotas na Série B, para quem não lembra, tá? Perdeu para o Ituano, lanterna até então na competição, e perdeu em casa para o Havaí. Estava ganhando por 1x0, teve dois jogadores expulsos e perdeu por 2x1 de virada. Agora, o esporte busca retomar essa competição. Até porque na Copa do Brasil, o esporte, mesmo jogando bem e ganhando no Atlético Mineiro, foi eliminado. E levou um chocolate, um passeio do Fortaleza e foi eliminado da Copa do Nordeste. Então, só tem a Série B para o time do esporte. E esse jogo, eu acho que é de fundamental importância que o esporte possa vencer a equipe do Goiás. Mas o Goiás, hoje, tem um time muito compacto. O Goiás vem de derrota, inclusive, para o Havaí. Jogou fora de casa e perdeu por 2x0, tá? O EAS até então vinha invicto na competição. Hoje, só tem um time invicto na Série B, que é o time do América. A América não perdeu para ninguém, tá? O time do América. O único invicto da Série B está na vice-liderança com 15 pontos. Enfim, jogão, né? E a gente vai trazer detalhes para vocês no canal aqui. Eu acho que o esporte vai ter que ter atitude nesse jogo. Tem que ser um time que marque bastante, mas que tenha transição rápida e precisa de definição na frente, né? Acho que essa questão do esporte jogar com 3 atacantes e a definição não ser 100% é ruim. Claro que nunca vai ser 100%, mas pelo menos, né? Acho que o esporte definir em 3, 4 chances, uma. Acho que é o fundamental para o time voltar a ter confiança e buscar o seu objetivo, que é o G4, nesse momento, na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ainda está começando. Tem muita água para rolar ainda, tá bom? Mas, ó, de antemão, a gente vai estar trazendo tudo aqui no vídeo. Mas eu quero que você deixe um like, um joinha, um gostei, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Não esquece, o like é importante demais. Eu desejo, eu agradeço, hein? Valeu, galera. Muito obrigado. Um grande final de semana para todo mundo. Fica na paz de Deus. Tchau, valeu. Tchau, valeu.